A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Garrett de Hivia. Livro 5 Batismo de Fogo De Andrei Sapkowski Narração Mauro Ramos Capítulo 2 Conheci muitos militares na vida. Conheci marechais, generais, paladinos e yetmanes. Triunfadores de numerosas campanhas e batalhas. Ouvi suas histórias e lembranças. Vi os debruçados sobre os mapas, desenhando linhas multicoloridas, fazendo planos, elaborando estratégias. Nessas guerras no papel, tudo dava certo. Tudo funcionava. Tudo estava claro e na mais perfeita ordem. Assim tem de ser, explicavam os militares. O exército é, sobretudo, ordem e disciplina. O exército não pode existir sem ordem e disciplina. E estranhamente, a verdadeira guerra, e olha que já havia algumas guerras verdadeiras, No que se refere à ordem e disciplina, lembra perfeitamente um bordel tomado pelas chamas. JASQUIÉ Meio século de poesias A água cristalina do Vitasca escorria pela beirada da falha, formando um arco suave e perfeito. Caía entre rochas negras como ônix numa cascata murmurante e espumosa. Requebrava-se sobre elas e despencava no abismo de uma massa líquida branca que desaguava num tal vegue de grande profundidade, Tão transparente que era possível ver cada pedrinha no mosaico multicolorido do fundo do leito E cada trança verde de algas ondeando na correnteza. As duas margens estavam cobertas de persicárias, por entre as quais se moviam, em azáfama, os melros de água, demonstrando orgulhosamente o peito branco. Acima das persicárias, os arbustos reluziam em tons de verde, castanho e ocre, sobrepostos ao fundo dos pinheiros, que pareciam estar cobertos de pó de prata. — Realmente, — Jasquia suspirou, — é um lugar lindo. Uma enorme truta marrom escura tentou saltar pelo limiar da cascata. Por um momento permaneceu suspensa no ar, estendendo as barbatanas e remexendo a cauda. Depois caiu vagarosamente na espuma formada pela água agitada. Um relâmpago bifurcado cortou o céu que escurecia no sul. Um trovão rolou num eco ensurdecedor através da floresta. A égua baia do bruxo dançou, sacudiu a cabeça, reganhou os dentes, tentando tirar a embocadura. Geralt puxou as rédeas com força e a égua deu uns passos leves para trás, fazendo tinir as ferraduras nas pedras. — Oh! Oh! — Você viu, Jasquia? — Bailarina sem vergonha. — Diabos, na primeira oportunidade vou me desfazer dessa pangaré. Juro que vou trocá-la nem que seja por um burro. — Para quando você prevê esse tipo de oportunidade? O poeta coçou a nuca, dolorida por causa das picadas dos mosquitos. A paisagem selvagem deste vale realmente fornece sensações estéticas incomparáveis. Mas, para variar, eu gostaria de olhar para uma taberna menos estética. Daqui a pouco vai fazer uma semana que fico admirando a natureza romântica, paisagens e horizontes distantes. — Sinto falta dos interiores, especialmente daqueles nos quais se serve cerveja fria e comida quente. — Vai ter de aguentar mais um pouco. O bruxo se revirou na cela. — Talvez possa aliviar seu sofrimento saber que eu também estou sentindo certa falta da civilização. — Como você sabe, fiquei exatamente trinta e seis dias e noites em Broquilón, durante os quais a natureza romântica deixava minha bunda congelada, subia pelas costas e cobria o nariz e o orvalho. — Oh, safada! Afinal, vai parar de fazer doce, maldita égua! — Os bichos a estão picando. Antes da tempestade, tornaram-se mais insistentes e sanguinários. Está trovejando e relampejando cada vez mais no sul. — Percebi. O bruxo olhou para o céu, segurando a enriquieta égua. — O vento também está diferente. — Cheira ao mar. — Tempo está mudando. Não tem jeito. — Vamos, Jaskier. — Exporei esse capão gordo. — Meu corcel chama-se Pegasus. — Lógico que sim. Sabe de uma coisa? Vamos dar um nome à minha égua élfica também. — Hum... — Talvez Plotka? — zombou o trovador. — Plotka? — Concordou o bruxo. — Gostei. — Geraldo. — Diga. — Você já teve alguma vez na vida um cavalo que não se chamasse Plotka? — Não. — Respondeu o bruxo depois de pensar um pouco. — Não tive. — Jaskier, exporei seu capão Pegasus. Temos um longo caminho à frente. — É verdade. — Esmungou o poeta. — Nilfgaard. Quantas minas você acha que são? — Quanto? — Muitas. — Chegaremos lá antes do inverno? — Primeiro precisamos chegar a Verden. Lá discutiremos acerca de alguns assuntos. — Que assuntos? — Você não conseguirá me desmotivar nem se livrar de mim. Eu acompanharei até o fim. Foi o que eu decidi. — Vamos ver. — Como eu disse, primeiro precisamos chegar a Verden. — É longe? — Você conhece esses terrenos? — Conheço. Estamos perto da cascata de Sientreise. — A nossa frente fica um lugar chamado Sétima Milha. — E essas colinas atrás do rio são os Montes Corujeiros. — E estamos indo em direção ao sul, ao longo do rio. — O Vistasca deságua no jaruga na altura da fortaleza de Bodrog. — Vamos em direção ao sul, mas por aquela margem. — O Vistasca dobra para o oeste. Nós vamos pelas florestas. Quer chegar a um lugar chamado Drieschot, ou seja, Triângulo. — Ali fica a tríplice fronteira entre Verden, Bruges e Broquilon. — E de lá? — Até a foz do jaruga. — Rumo a Sintra. — E depois? — Depois. Vamos ver. — Se é possível, faça com que esse seu Pegas, o preguiçoso, ande mais depressa. O temporal apanhou-os durante a travessia, bem no meio do rio. Primeiro passou um forte vendaval que, feito um furacão, revolveu-lhes os cabelos e as capas e arremessou-lhes no rosto folhas e galhos arrancados das árvores ribeirinhas. Apressaram os cavalos gritando e fincando as esporas. Seguiram para outra margem, formando espuma na água agitada. Foi então que o vento se acalmou e viram um paredão de chuva vindo em sua direção. A superfície do Vitasca tornou-se branca e fervilhou como se alguém lançasse do céu bilhões de bolas de chumbo. Ficaram ensopados antes de sair da água. Esconderam-se na floresta às pressas. As copas das árvores formavam sobre eles um espesso telhado verde, mas não era o suficiente para protegê-los de uma bátega tão intensa. As pancadas de chuva abateram as folhas caídas. Num instante, o aguaceiro na floresta tornou-se tão violento quanto no campo aberto. Protegeram-se com as capas, empacotando-se nelas e vestindo os capuzes. A escuridão envolvia a floresta, iluminada apenas pelos relâmpagos, que se tornavam cada vez mais intensos. Os trovões eram prolongados e ressoavam no ar com estrondos ensurdecedores. Assustada, Plotka batia os cascos e se remexia toda. Pegas o mantinha uma calma absoluta. — Geralt! — gritou Jasquier, tentando se fazer ouvir por entre as trovoadas que retumbavam pela floresta à semelhança de uma monstruosa carruagem. — Vamos parar! Vamos procurar um refúgio! — Onde? — berrou o bruxo. — Continue andando! E seguiram em frente. Depois de algum tempo, a chuva enfraqueceu visivelmente. O vento remexeu as copas das árvores e os estalos das trovoadas deixaram de penetrar nos ouvidos. Entraram numa vereda que atravessava um denso bosque de aminheiros. Depois chegaram a uma clareira onde crescia uma faia enorme. Debaixo de seus galhos, sobre um grosso e extenso tapete de folhas e frutos secos amarronzados, viram uma carroça com uma parelha de mulas. O condutor estava sentado no banquinho da frente. Nas mãos, seguravam uma besta apontada diretamente para eles. Gerald xingou, mas o palavrão foi abafado por uma trovoada. — Abaixe a besta, colda! Ordenou um homem de baixa estatura e chapéu de palha. Virou as costas para o tronco da faia, deu um pulo em uma perna só e abotou as calças. — Não são quem esperamos, mas são clientes. Não os assuste. Temos pouco tempo, porém sempre o bastante para fazer negócios. — Quem diabos é esse? Murmurou Jaskié atrás de Gerald. — Aproximem-se, senhores elfos! Gritou o homem de chapéu. — Não tenham medo, sou amigo! — Ness atert! Vá, seid! Sead mil! — Sou amigo, entendem? — Faremos negócio! Venham cá para debaixo da faia! — Saiam da chuva! Geralt não ficou surpreso com o equívoco. Jaskié e ele vestiam capas élficas cinzas. Ele próprio usava um sobretudo com estampa de folhas, a preferida dos elfos, e cavalgava num cavalo com um arreio tipicamente élfico e cabeça ornamentada de maneira muito característica. O capuz encobria parcialmente seu rosto. Quanto ao galã Jaskié, já tinha sido confundido com um elfo ou meio-elfo, especialmente depois que começou a usar os cabelos até os ombros e adquiriu o costume de alisá-los a ferro. — Tenha cuidado! Murmurou Geralt ao descer do cavalo. — Você é um elfo. Não abra boca sem motivo. — Por quê? — São... Havakars. Jaskié silvou baixinho. Sabia do que se tratava. O dinheiro regia tudo e a demanda criava a oferta. Os escoia-tael rondando as florestas juntavam o saque de que não precisavam, mas faltavam-lhes equipamento e armas. Foi assim que surgiram o comércio ambulante nas florestas e o tipo de gente que se ocupava dele. Nas rotas, veredas, trilhas e clareiras apareciam, há só o elfo, carroças dos especuladores que faziam negócios com os esquilos. Os elfos os chamavam de Havkaren, um termo intraduzível, cujas associações remetiam a uma cobiça predatória. Entre os humanos entrou em uso a palavra Havkars. E as associações eram ainda piores, pois se tratava de pessoas de má índole, cruéis e implacáveis, que não sucumbiam a nada nem ao assassinato. Um Havkar, capturado pelo exército, não podia contar com misericórdia, por isso também nunca a demonstrava. Ao encontrar alguém capaz de entregá-lo aos soldados, recorria à besta ou à faca. Não tiveram muita sorte, mas, felizmente, os Havkars os confundiram com elfos. Geralt cobriu quase o rosto todo com o capuz e começou a pensar no que ia acontecer se seu disfarce fosse descoberto. Que pé d'água! O comerciante esfregou as mãos. É como se alguém tivesse furado o céu. Feio, Ted, lé? Não faz mal, já que não existe tempo ruim para os negócios. Existem só mercadorias e dinheiro ruins. Os senhores elfos entenderam? Geralt acenou com a cabeça e Jasquie balbuciou algo por dentro do capuz. Para sua sorte, a desdenhosa aversão dos elfos a conversar com os humanos era comumente conhecida e não surpreendia ninguém. O carroceiro, porém, não havia tirado a besta do alvo, o que não era bom sinal. Quem é seu chefe? De que comando vocês são? O Havkars, como qualquer outro bom comerciante, não deixava se levar pela reserva e taciturnidade dos clientes. De Coynear de Hell? De Angus Bricry? Ou talvez de Riordain? Sei que há uma semana, Riordain matou os oficiais reais de um comboio de diligências onde estava o tributo arrecadado. Em moedas, não em grãos. Eu não aceito pagamento nem em alcatrão de faia, nem em roupa manchada com sangue animal. E das pelagens, aceito apenas Doninhas e Belina ou Arminha. Mas prefiro mesmo as moedinhas, pedrinhas e joiazinhas. Se vocês as tiverem, podemos fazer negócio. Minha mercadoriazinha é de primeira qualidade. É velha en vara enar de sedelea. Senhores elfos, entendem? Tenho tudo. Vejam só. O comerciante aproximou-se da carroça e levantou a ponta da lona molhada. Diante de seus olhos surgiram espadas, arcos, plumas de flecha, celas. O Ravecar remexeu a mercadoria e tirou uma flecha. A ponta era serrilhada e estava lixada. Vocês não vão achar isso em outro lugar, gabou-se. Os outros mascates têm medo, pois a pena pela posse desse tipo de flechas é o cavalo de estiramento. Mas eu sei do que os esquilos gostam. O cliente é quem manda e não existe negócio sem risco. O mais importante é lucrar um pouquinho. Comigo vocês podem comprar uma dúzia de pontas de estilhaçamento por nove horas. Na FDAN TVDA, Léa, entendem? Seide? Juro que, cobrando esse preço, eu não estou tirando vantagem. Eu mesmo ganho pouco. Juro pela cabeça de meus filhos. Se vocês levarem três dúzias, posso dar um desconto de seis por cento. É um bom negócio, juro. Uma boa oportunidadezinha. Ei, Seide, fique longe da carroça. Jasquier, assustado, tirou a mão da lone e enfiou a cabeça mais ainda no capuz para cobrir os olhos. Geralt amaldiçoou, em pensamento pela enésima vez, a curiosidade descontrolada do bardo. É mesmo e vai, balbuciou Jasquier, levantando a mão num gesto de perdão. Esquaz-me. Não foi nada. O Ravecar deu um sorriso amarelo. Mas não olha ali, porque eu tenho outra mercadoriazinha na carroça. Só que não é nada para vender. Não para Seide. É mercadoriazinha encomendada. Enfim, chega de conversa. Mostrem o dinheiro. Está começando, pensou Geralt, olhando para a besta engatada nas mãos do carroceiro. Tinha toda razão de crer que a ponta da seta podia ser a oportunidadezinha de estilhaçamento oferecida pelo Ravecar, que ela, acertando a barriga, sairia pelas costas em três ou até quatro lugares, transformando os órgãos internos da vítima em picadinha. Enestead, respondeu disfarçando um sotaque melodioso. Teard, Miriam Bara, vá embora. Faremos negócios quando voltarmos do comando. Elia? Doin, entende? Entendo. O Ravecar cuspiu. Entendo que vocês estão duros. Queriam levar a mercadoria, mas não tem grana. Vão embora. E não voltem, porque vou me encontrar aqui com pessoas importantes e seria melhor que vocês não fossem vistos por elas. Vão a... Interrompeu-se ao ouvir relinchos. Diabos, rosnou. Tarde demais. Já estão aqui. Elfos, cabeça para dentro do capuz. Não se mexam. Nem se atrevam a abrir a boca. Calda, burro. Solte essa besta agora. O barulho da chuva, as trovoadas e a camada grossa de folhas abafaram a batida dos cascos dos cavalos. E foi por isso que os cavaleiros conseguiram, num piscar de olhos, chegar despercebidos e cercar a faia. Não eram Escoiatael. Os esquilos não usavam a armadura como aqueles oito cavaleiros ao redor da árvore. O metal dos elmos, das brafoneiras e das cotas de malha brilhava sob a chuva. Um deles, a passo calmo, aproximou-se do Ravecar, cobrindo seu campo de visão. Era alto, mas, montado num garanhão de batalha, causava uma impressão maior ainda. Os ombros encouraçados estavam cobertos por pele de lobo e o rosto, oculto pela viseira do elmo, que chegava até o lábio inferior. Nas mãos, seguravam o ameaçador martelo-bico de corvo. — Edo! — gritou com voz rouca. — Fa-o-il-te-ar-na! — respondeu o comerciante com voz assustada. O cavaleiro aproximou-se mais e curvou-se na cela. A água caiu da viseira de aço diretamente sobre a manopla e a ponta brilhante do martelo-bico de corvo. — Fa-o-il-te-ar-na! — repetiu Ravecar, inclinando-se diante do cavaleiro. Tirou o chapéu e, imediatamente, a chuva deixou seus cabelos ralos grudados na cabeça. — Fa-o-il-te-ar-na! — sou amigo, conheço a senha e a resposta. Venho de Fa-o-il-te-ar-na, excelência. Estou esperando aqui, como combinado. — E aqueles ali quem são? — Minha escolta? O Ravecar inclinou-se mais ainda. — É, eu fui, sabe. — E o preso? — Está na carroça, dentro do caixão. Dentro do caixão, um trovão abafou parcialmente o grito louco do cavaleiro de Elmo com viseira. — Não vai se safar dessa! — O senhor de Ridô mandou claramente que o preso fosse entregue vivo. — Está vivo, sim! — balbucheou o comerciante às pressas. — Como me foi ordenado, está no caixão, mas vivo! — Excelência, o caixão não foi ideia minha. Foi de Fa-o-il-te-ar-na! O cavaleiro bateu o martelo-bico-de-corvo no estribo. A esse sinal, três dos cavaleiros desceram da cela e tiraram a lona da carroça. Quando jogaram no chão celas, mantas e grandes quantidades de arreios, Gerald, no resplandecer de um relâmpago, realmente viu um caixão de pinheiro fresco. No entanto, não ficou olhando com atenção. Sentiu um frio dormente na ponta dos dedos. Sabia o que ia acontecer dentro de um instante. — Como assim, excelência? Perguntou Ravecar, olhando para as mercadorias jogadas por cima das folhas molhadas. — Estão tirando meus bens de dentro da carroça? — Estou comprando tudo isso, incluindo o comboio. — Ah! Um sorriso repugnante apareceu na cara barbuda do comerciante. — Então é outra coisa. — Vão ser... — Deixe-me pensar... — Quinhentos na moeda de temeria, excelência. Se preferir pagar em seus florins, então serão quarenta e cinco. — Tão barato? — Desdenhou o cavaleiro, soltando um riso repilante por trás da viseira. — Aproxime-se. — Cuidado, Jasquier. — Sibilou o bruxo, tentando discretamente soltar a fivela da capa. — Trovejou. O Ravecar aproximou-se do cavaleiro, contando com a possibilidade de fechar o negócio de sua vida. — E realmente foi o negócio de sua vida. — Talvez não o melhor, mas com certeza o último. O cavaleiro ficou em pé nos estribos e arremessou o martelo-bico-de-corvo com força, cravando-o no meio da cabeça semicalva. O mascate caiu no chão sem soltar um gemido sequer. Tremeu, bateu os braços e raspou os pés na camada de folhas molhadas. Um dos homens que estavam remexendo a carroça jogou uma corda no pescoço do carroceiro e apertou-a, enquanto um de seus companheiros o segurava e esfaqueava com um punhal. Outro cavaleiro levou a besta ao ombro e disparou em direção a Jasquier. No entanto, Gerald tinha na mão uma espada que pegara entre as coisas retiradas da carroça do Ravecar. Segurando a arma na metade da lâmina, arremessou-a como um dardo. O besteiro atingido caiu do cavalo com uma expressão de profundo espanto. — Fuja, Jasquier! Jasquier alcançou o pégaso e, num salto descontrolado, tentou subir na cela. O salto, porém, foi demasiado descontrolado, pois faltava experiência ao poeta. Não conseguiu segurar o cepilho e caiu no chão do lado oposto do animal. Foi o que lhe salvou a vida, pois a lâmina da espada do cavaleiro que o atacou cortou o ar e silvou nos ouvidos de pégaso. O capão se assustou, arrancou e esbarrou no cavalo do oponente. — Eles não são elfos! Berrou o cavaleiro de elmo com viseira, sacando a espada. — Peguem-nos vivos! — Vivos! Um dos homens que saltaram da carroça foi cumprir a ordem, mas vacilou. Geralt, que tivera tempo de desembanhar a própria espada, não hesitou nem por um segundo. O entusiasmo dos outros dois diminuía à medida que o sangue caía por cima deles como um chafariz. O bruxo aproveitou o momento e matou mais um. Contudo, os cavaleiros montados já estavam atrás dele. Conseguiu-se esquivar das espadas, aparou os golpes, deu uma pirueta e, de repente, sentiu uma forte dor no joelho direito, o que o fez cair. Não estava ferido. A perna, tratada em broquilão, simplesmente sem nenhum aviso, desobedeceu. O cavaleiro, que estava prestes a lançar o machado contra ele, gemeu subitamente e cambaleou como se alguém o tivesse empurrado com força. Antes de o homem cair, Geralt distinguiu uma flecha com remigues compridas, enfiada até a metade da aste no flanco dele. Jasquiez soltou um grito alto, mas o trovão o abafou. O bruxo, agarrado à roda da carroça, viu, na luz do relâmpago, uma jovem de cabelos claros com o arco empinado saindo do bosque de amieiros. Os cavaleiros também a viram. Era impossível que não o tivessem, pois um deles estava sendo arremessado da garupa do cavalo, com a garganta transformada pela flecha numa massa carmim. Os três restantes, entre eles o comandante de Elmo com viseira, imediatamente avaliaram o perigo e galoparam em direção à arqueira aos gritos, escondendo-se atrás do pescoço de sua montaria. Achavam que, com isso, se protegeriam das flechas, mas estavam equivocados. Maria Bering, conhecida como Miúva, empinou mais o arco. Mirava calmamente, com a corda encostada no rosto. O primeiro dos homens gritou e caiu do cavalo. Seu pé ficou preso no estribo e as ferraduras fixadas nos cascos esmagaram-no. O segundo foi literalmente varrido da cela pela flecha. O terceiro, o comandante, já bastante perto, ficou em pé nos estribos e ergueu a espada para executar o golpe. Miúva nem se mexeu. Olhando sem medo para o atacante, empinou o arco e, de uma distância de cinco passos, disparou a flecha diretamente em seu rosto, bem ao lado da viseira de aço. A flecha atravessou a cabeça, arremessando o elmo. O cavalo não diminuiu o galope. O cavaleiro, sem o elmo e com grande parte do crânio arrancada, manteve-se sentado na cela por um tempo. Depois, curvou-se devagarinho e caiu dentro de uma poça de água. O cavalo relinchou e correu. Gerald levantou-se com dificuldade e massageou a perna dolorida, que, no entanto, parecia surpreendentemente hábil, pois ele conseguia ficar em pé e andar. Jasquier estava a seu lado, arrastando-se no chão e tentando se erguer. Para isso, tinha de se livrar do cadáver com a garganta estilhaçada que o esmagava. O rosto do poeta estava pálido, da cor de cal viva. Milva foi se aproximando e, no caminho, arrancou uma flecha enfiada num dos cadáveres. Obrigado, disse o bruxo. Jasquier, agradeça também. Essa é Maria Barin. Graças a ela, estamos vivos. Milva arrancou a flecha de outro cadáver e olhou para a ponta ensanguentada. Jasquier balbuciou algo ininteligível e curvou-se com cortesia, embora não conseguisse manter o equilíbrio. Logo em seguida, caiu de joelhos e vomitou. Quem é ele? A arqueira limpou a ponta da flecha nas folhas molhadas e enfiou a arma na aljava. É seu amigo, bruxo? Sim. Ele se chama Jasquier. É poeta. Poeta. Milva olhou para o trovador, que agora vomitava em seco. Depois, levantou o olhar. Entendo. O que não entendo é por que ele está aqui vomitando em vez de compor rimas com tranquilidade. Mas isso não é da minha conta. De certa maneira, é. Você o salvou. E a mim também. Milva enxugou o rosto molhado pela chuva, no qual ainda se via a marca da corda. Embora tivesse empinado o arco várias vezes, havia apenas uma marca. Ela sempre estirava a corda no mesmo lugar. Já estava no bosque de amieiros quando vocês conversavam com o Ravecar, disse. Não queria que o patife me visse. Não havia necessidade. Então os outros chegaram e começou a carnificina. Você conseguiu massacrar alguns. Preciso admitir que sabe manusear uma espada, apesar de ser coxo. Deveria ter ficado em Bruquilon tratando da perna. Se piorar, talvez continue mancando pelo resto da vida. Você tem consciência disso? Vou sobreviver. Também acho. Foi por isso que o segui, para avisá-lo e fazê-lo recuar. Sua expedição não vai dar em nada. A guerra eclodiu no sul. O exército de Nilfgaard está marchando de Drishot para Bruges. Como você sabe disso? Por exemplo, vendo isto. A jovem fez um gesto largo com a mão, mostrando os cadáveres e os cavalos. São Nilfgaardianos. Você não reparou no sol dos elmos e nos bordados das mantas? Vamos, temos de sair daqui. A qualquer momento podem chegar outros. Esses estavam fazendo uma incursão. Não acho. Gerald acenou com a cabeça. Que tenha sido uma incursão ou vanguarda. Eles vieram por outro motivo. Por qual, então? Por curiosidade? Foi por isso. Ele apontou para o caixão de pinheiro, agora escurecido pela chuva, que estava na carroça. Chovia menos e o trovejar havia cessado. A tempestade deslocava-se para o norte. O bruxo pegou a espada largada por entre as folhas e subiu na carroça, xingando baixinho, pois o joelho ainda doía. Ajude-me a abri-lo. O quê? Você quer um morto? Milvo interrompeu-se ao ver os furos no caixão. Troca! O Ravecar trouxe o vivo nesse esquife? É algum preso. Gerald levantou a tampa do caixão com uma alavanca. O mascate esperava aqui pelos Nilfgaardianos para entregá-lo a eles. Trocaram a senha e o sinal. Estalos acompanharam a abertura do caixão, que revelou comportar um homem amordaçado e com as mãos e pernas presas aos lados do esquife com tiras de couro. O bruxo se inclinou, olhou atentamente, de novo com mais atenção ainda, e xingou. Ah! Falou alongando a sílaba. Que surpresa! Quem diria? Você o conhece? Só de passagem. O bruxo soltou um sorriso horrendo. Milva, largue a faca. Não corte as tiras. Pelo que vejo, é um assunto interno dos Nilfgaardianos. Não deveríamos nos meter nisso. Vamos deixá-lo do jeito que está. Estou ouvindo bem? Perguntou Jasquier atrás deles. Ainda estava pálido, mas a curiosidade prevalecia sobre as outras emoções. Você quer deixar um homem preso na floresta? Suponho que reconheceu nele alguém com quem tem alguma desforra para tirar, mas é um preso, diabos. Foi mantido em cativeiro por pessoas que também nos procuravam e quase nos mataram. É um inimigo de nossos inimigos? Emudeceu quando viu o bruxo tirar uma faca de dentro da bota. Milva pigarreou baixinho. Seus olhos azul escuros, até agora semicerrados por causa das gotas de chuva que caíam, de repente se abriram. Geralt inclinou-se e cortou a tira que prendia o braço esquerdo do preso. — Olha, Jasquier... Disse segurando o pulso e levantando a mão solta. — Está vendo essa cicatriz em sua mão? — Foi Ciri que a fez na ilha de Tanned há um mês. É um Nilfgaardiano. Ele se dirigiu a Tanned especialmente para sequestrar Ciri, que o cortou em defesa. — Não adiantou nada essa defesa, resmungou Milva. — Mas algo não está se encaixando. Se ele sequestrou sua Ciri da ilha e levou-a para Nilfgaard, como acabou preso nesse caixão? — Por que o Ravecari ia entregá-lo aos Nilfgaardianos? — Tire a mordaça, bruxo. Talvez ele nos conte alguma coisa. — Eu nem quero ouvi-lo, disse o bruxo com voz baixa. Minha vontade é esfaqueá-lo, vendo-o assim deitado olhando para mim. Mal consigo me segurar. Se ele abrir a boca, não vou me segurar. — Ainda não lhes contei tudo sobre ele. — Não fique se segurando, então. A jovem deu de ombros. — Se for um canalha, esfaqueie-o, mas faça-o já, porque o tempo está correndo. Como eu disse, outros Nilfgaardianos estão chegando. Vou pegar meu cavalo. Geralt levantou-se e soltou a mão do preso, que imediatamente arrancou a mordaça da boca e cuspiu-a. No entanto, não falou nada. O bruxo jogou a faca sobre o peito dele. — Não sei o que você aprontou para que eles o colocassem nesse esquife, Nilfgaardiano. — Disse. — Nem quero saber. — Deixo-lhe essa faca. — Livre-se sozinho. — Espere aqui pelos seus ou fuja para a floresta a escolha sua. O cativo ficou calado. Preso com as tiras de couro e deitado no caixão, parecia mais indefeso e miserável do que na ilha de Taned, onde Geralt o vira ajoelhado, ferido, trêmulo de medo numa poça de sangue. Parecia também mais jovem. Para o bruxo, não tinha mais que vinte e cinco anos. — Eu o poupei na ilha, acrescentou. Poupo-o agora também. No entanto, esta é a última vez. No próximo encontro, vou matá-lo sem remorso. Lembre-se disso. — Se você, por acaso, der a seus camaradas a ideia de nos seguir, leve esse caixão junto. Vai precisar dele. — Vamos, jesquie! — Rápido! — gritou Milva, retornando a galope da trilha que levava para o oeste. — Mas não por aqui. Vamos pela floresta, droga! Pela floresta! — O que aconteceu? — Um grande esquadrão de cavalaria está chegando da direção do Vtasca. São os Nilfgaardianos. — Para o que vocês estão olhando? Peguem os cavalos antes que os Nilfgaardianos nos alcancem. Fazia uma hora que a batalha no vilarejo começara, e nada indicava que estivesse chegando ao fim. A infantaria que se defendia atrás de muretas, cercas e carroças, dispostas em forma de barricada, já havia repelido três ataques da cavalaria que entrava pelo dique. A largura do dique não permitia que a cavalaria desenvolvesse velocidade para atacar de frente, e possibilitava, sim, que a infantaria concentrasse a defesa. Em consequência, levas de cavaleiros estraçalhavam-se continuamente nas barricadas, por trás das quais os desesperados, mas irredutíveis lansquenês disparavam uma chuva de dardos e flechas. A cavalaria, sob ataque, rodopiava como um redemoinho, e a defesa rapidamente partia para o contra-ataque com machados, lanças e massas. Os cavaleiros retiravam-se para as lagoas, deixando cadáveres de homens e cavalos, enquanto os soldados a pé escondiam-se atrás da barricada, soltando palavrões sórdidos contra os inimigos. Depois de algum tempo, a cavalaria formava-se novamente e retomava o ataque. E assim continuavam. — Por curiosidade, quem está lutando contra quem? Perguntou Jasquier pela enésima vez, com a fala meio embolada, pois tentava amolecer na boca uma fatia de pão duro que Milva lhe dera depois de ele implorar. — Estavam sentados na beira do precipício, bem escondidos entre os zimbros. Podiam observar a batalha sem medo de que alguém os visse. Na verdade, tinham de observar. Não havia outra saída. À frente deles dava-se a batalha. Atrás, as florestas ardiam em chamas. — Não é difícil adivinhar. Geralt finalmente decidiu, embora com relutância, responder à pergunta de Jasquier. — Os cavaleiros são Nilfgaardianos. — E os soldados a pé? — Os da infantaria não são Nilfgaardianos. — Os homens a cavalo são do regimento regular da cavalaria de Verden, — explicou Milva, até então pensativa e suspeitosamente calada. — Usam gibão xadrez. E esses que estão no vilarejo são da infantaria pesada de Bruges. Dá para reconhecer pela bandeira. Os lãs guenês, entusiasmados com o sucesso consecutivo, haviam levantado sobre a barricada uma bandeira verde com cruz branca. Geralt olhava atentamente, mas não a tinha visto antes, e concluiu que os defensores a levantaram apenas agora. Provavelmente a bandeira extraviara-se no início da batalha. — Vamos ficar aqui por muito tempo? Perguntou Jasquier. — Que pergunta é essa? resmungou Milva. — Olha ao redor. Para onde você se virá a merda? — Jasquier não precisava olhar ao redor ou virar-se. Todo o horizonte estava esfumaçado. A fumaça mais espessa subia no norte e no oeste, onde uma das tropas incendiara as florestas. O céu no sul, para onde se dirigiam quando a batalha lhes bloqueara a passagem, estava enegrecido também. E durante a hora que passaram na colina, a fumaça aparecera no leste. — Pois é, bruxo, começou a falar a arqueira, olhando para Geralt. Estou curiosa sobre o que você planeja fazer agora. Atrás de nós estão Nilfgaard e a floresta em chamas. E à frente você mesmo pode enxergar. Quais são seus planos? — Meus planos não mudaram. Vou esperar essa batalha acabar e me dirigir para o sul, para o Jaruga. — Você deve ter perdido a razão. Milva franziu o senho. — Não vê o que está acontecendo? — Pois dá para perceber nitidamente que não é uma batalha, mas uma guerra. Nilfgaard se juntou a Verden. — Logo os soldados atravessarão o Jaruga no sul e é provável que Bruges e Soden fiquem em chamas. — Preciso chegar ao Jaruga. — Maravilha. E depois? — Vou achar um barco e descer com a correnteza até a foz. Depois pegarei um navio. — Diabos! De lá deve haver navios. — Para Nilfgaard? — bufou Milva. — Então seus planos não mudaram? — Você não é obrigada a me acompanhar. — Verdade, não sou. — Graças aos deuses, pois não procuro a morte. Não tenho medo dela, mas vou lhe dizer uma coisa. Não é preciso se esforçar muito para se deixar morrer. — Eu sei. — Respondeu ele com calma. — Tenho experiência. — Não estaria indo para lá se não fosse necessário. — Mas tenho de ir. Nada vai me deter. — Ah, Milva o encarou com censura. — Que vozeirão. — Como se alguém raspasse o fundo de uma panela velha. — Se o imperador emir ouvisse, provavelmente se cagaria de medo. — Venham, guardas. Venham, esquadrões imperiais. Estamos perdidos. O bruxo vem de canoa até Nilfgaard. Logo estará aqui e me tirará a vida e a coroa. Estamos perdidos. — Pare, Milva. — Você acha o quê? — Está na hora de alguém finalmente lhe dizer a verdade na cara. — O diabo que me carregue, se já vi alguma vez na vida um homem mais tolo. — Vai tirar a garota de Emir? Aquela que ele escolheu para ser imperatriz? Aquela que ele próprio tirou dos reis? — Emir tem garras fortes. Não vai soltá-la facilmente. — Os reis não conseguiram entrar em acordo com ele. E você acha que vai conseguir? O bruxo não respondeu. — Você vai para Nilfgaard? — Repetiu Milva, movendo a cabeça num gesto de piedade. — Lutar contra o imperador. Tirar-lhe a noiva. — Já pensou no que pode acontecer? — Quando chegar lá e encontrar a tal Ciri nas câmaras palacianas, toda ornamentada de ouro e de seda, o que vai lhe dizer? — Venha comigo, querida. Não precisa do trono imperial. — Venha morar comigo em uma cabana, comer cortiça na passagem do inverno para a primavera. — Olhe para você, mendigo coxo. Até a capa e os sapatos que pertenciam a um elfo morto em Broquilom lhe foram dados pelas dríades. — Sabe o que vai acontecer quando sua garota vir? — Ela vai cuspir em seus olhos, debochar de você e mandar os guardas o atirarem aos cachorros. — Milva, que falava cada vez mais alto, no fim do discurso estava quase gritando. — Não só de raiva, mas também porque tinha de se fazer ouvir por cima do intenso barulho. Lá embaixo, dezenas, talvez centenas de gargantas soltaram um brado. Os lancenês de Bruges sofriam outro ataque, agora dos dois lados simultaneamente. Os verdenianos, de túnica azul escura, estavam galopando pelo dique. E do outro lado da lagoa, atacando o flanco da defesa, saiu galopando vestido de preto um esquadrão de cavalaria pesada. — Nilfgaard — falou Milva rapidamente. Dessa vez, a infantaria de Bruges não tinha nenhuma chance. A cavalaria conseguiu ultrapassar a barricada e, num instante, investiu contra os soldados com as espadas. A bandeira com a cruz caiu. Alguns homens da infantaria jogaram a arma no chão e se entregaram. Os outros tentaram fugir em direção à floresta, quando saiu de lá uma terceira força de ataque. Um esquadrão de cavalaria leve, vestido de maneira não uniforme. — Escoia, Thael — disse Milva, levantando-se. — Agora você entende o que está acontecendo, bruxo? Já percebeu? Nilfgaard, Verden e os esquilos juntos. Guerra! Como em Aedirne há um mês. — É uma pilhagem — Geralt balançou a cabeça. Um saque. Só a cavalaria. Nenhum soldado a pé. A infantaria está tomando os fortes e as fortalezas. Você acha que aquela fumaça vem de onde? Dos defumadores? Lá em cima, onde estavam. Ouviam-se os horripilantes gritos dos fugitivos vindos da vila, apanhados e massacrados pelos esquilos. Dos telhados, dos casebres, subiam chamas e fumaça. Depois da chuva matinal, um vento forte secara a palha de que eram feitos, e o fogo se espalhava instantaneamente. — Ah — murmurou Milva — o vilarejo será queimado. Mal conseguiram reconstruí-lo depois da guerra anterior. Demoraram dois anos para erguer as estruturas das casas e será uma questão de minutos destruí-las novamente. Que arquem com as consequências! — Que consequências? — perguntou Geralt bruscamente. Milva não respondeu. A fumaça do vilarejo enxama e subiu. Atingiu o precipício. Fez arder seus olhos e escorrer lágrimas. Ouviam-se gritos dispersos no incêndio. De repente, Jasquie empalideceu. Os cativos foram reunidos e cercados. A mando do cavaleiro de elmo com pluma negra, os cavaleiros começaram a retalhar e apunhalar os indefesos. Os que caíam eram esmagados pelos cavalos. O cerco se fechava. Os gritos que chegavam ao precipício não pareciam mais humanos. — E você quer que nós vamos para o sul? — perguntou o poeta olhando expressivamente para o bruxo. — No meio desse fogo? Para o lugar de onde vêm esses carniceiros? — Parece-me. Geralt demorou para dar a resposta. — Que não temos escolha. — Temos, retrocou Milva. Posso guiá-los pelas florestas para os montes corujeiros de volta para Ciantreise, para Broquilon. — Pelas florestas em chamas? Pelo campo do qual escapamos por pouco? — É mais seguro do que o caminho para o sul. No total são 14 milhas até Ciantreise. E eu conheço as trilhas. O bruxo olhou para baixo, para o vilarejo sendo consumido pelo fogo. Os Nilfgaardianos acabaram com os cativos. A cavalaria estava formando a coluna de marcha. O bando multicolorido dos Escoia-Tael seguiu pelo caminho que levava para o leste. — Eu não volto. Contestou com insistência. — Mas escolte, Jasquier, para Broquilon. — Não! protestou o poeta, embora ainda não tivesse recuperado a cor normal. — Vou com você. Milva acenou com a mão, levantou o aljavo e o arco, deu um passo em direção aos cavalos e virou-se bruscamente. — Droga! resmungou. Há anos vivo salvando os elfos do perigo e não serei capaz agora de vê-los morrer. Vou escoltá-los até o Jaruga, seus loucos. Mas não pela rota do sul e sim pela do leste. — Lá as florestas também estão em chamas. — Vou guiá-los pelo fogo. Já estou acostumada. — Não precisa fazer isso, Milva. — Claro que não preciso. — Vamos. — Ai, Celas, andem, enfim. Não conseguiram avançar muito. Os cavalos tinham dificuldade em passar pelas trilhas na mata fechada e eles não tinham coragem de usar as estradas de terra batida, pois ao redor ouvia-se o som de cascos de cavalo e tilintar de espadas, comprovando a movimentação de tropas armadas. O anoitecer pegou-os entre os barrancos, cheios de arbustos, onde pararam para dormir. Não chovia e o céu estava iluminado pelos incêndios. Acharam um lugar relativamente seco, sentaram-se e cobriram-se com as capas e mantas. Milva foi explorar as redondezas. Quando se afastou, Jasquier não perdeu o tempo para matar a curiosidade contida por muito tempo a respeito da arqueira de Broquilom. — Parece uma corsa — murmurou. — General, você tem sorte com esse tipo de amizade. É alta e graciosa. Anda como se estivesse dançando. Tem ancas um tanto estreitas para meu gosto e ombros um pouco largos, mas é feminina. Bem feminina. Aquelas duas maçãzinhas na frente. — Ai, ai, só falta a blusinha arrebentar. — Cale a boca, Jasquier. — No caminho — continuou a devanear o poeta. — Por acaso, rocei sua coxa? — Que parece feita de mármore, eu que o diga. — Hum, você não ficou entediado durante esse mês em Broquilom. Milva, de volta da patrulha, ouviu o sussurro teatral e notou os olhares. — Está falando de mim, poeta? — Mal viro as costas, você não tira os olhos de mim. — Por quê, hein? Será que um pássaro cagou nelas? — Estamos admirando suas habilidades de arqueira, Jasquier deu um sorriso amarelo. — Você teria poucos rivais em um concurso de tiro. — Sei. — Conte-me mais. — Li, Jasquier olhou expressivamente para Geralt, que as melhores arqueiras são as zerricanas dos clãs da estepe. Parece que algumas até tiram o seio esquerdo para que não incomode na hora de empinar o arco. — Dizem que os seios atrapalham a corda. — Só um poeta poderia inventar algo assim, bufou Milva. — Um sujeito desse senta-se e escreve as neiras, mergulhando a pena num penico, e o povo burro acredita. — Você acha que se atira com as tetas? — É preciso empinar o arco, puxando a corda em direção à cara, em pé, de lado. — Assim, ó. — Nada atrapalha a corda. — Essa história de cortar o seio é asneira, invenção de uma cabeça vazia que só pensa em tetas. — Muito obrigado por suas palavras cheias de admiração pelos poetas e pela poesia. — E pelos ensinamentos acerca da técnica do arqueirismo. — O arco é uma boa arma. — Sabem de uma coisa? — Acho que a arte da guerra se desenvolverá nessa direção. — Nas guerras do futuro se lutará à distância. — Será descoberta uma arma de tão longo alcance que os adversários poderão se matar sem se ver. — Besteira, avaliou Milva. — O arco é muito bom, mas a guerra é um embate de dois homens à distância de uma espada. E o mais forte destroça a cabeça do mais fraco. — Sempre foi assim e sempre será. — E quando isso acabar, as guerras acabarão também. — Por enquanto você viu como se luta naquele vilarejo perto do dique. — Mas não vale a pena gastar saliva. — Vou lá dar uma olhada. — Os cavalos estão relinchando como se um lobo estivesse por perto. — Parece uma corça. — Jasquia seguiu com o olhar. — Bem, voltando ao assunto do vilarejo perto do dique e àquilo que ela lhe disse quando estávamos sentados no precipício, você não acha que tinha um pouco de razão? — Em relação a quê? — Em relação a... — Ciri — gaguejou o poeta levemente. — Nossa bela e formidável arqueira parece não entender a relação entre você e Ciri. — Acha, pelo que me parece, que você pretende disputar sua mão com o imperador de Nilfgaard e que é esse o verdadeiro motivo de sua expedição para Nilfgaard. — Nisso ela não tem nem um pouco de razão. — Em que teria, então? — Espere, não se exalte, mas admita que se não é verdade. — Você acolheu Ciri e se considera seu tutor, só que ela não é uma garota qualquer. É da realeza, Geralt. O trono, o palácio, a coroa foram-lhe predestinados. Não sei se exatamente os de Nilfgaard. — Nem se Emir será o melhor esposo para ela. — Exatamente. — Você não sabe. — E você sabe? O bruxo envolveu-se na manta. — Obviamente você está chegando a uma conclusão — disse. — Mas não se esforce tanto. — Eu sei que conclusão é essa. — Não vale a pena salvar Ciri daquilo a que ela foi predestinada desde o nascimento, porque Ciri, uma vez salva, estará prestes a mandar os guardas nos jogarem das escadas. — Então vamos desistir a isso? — Jasquie abriu a boca, mas Geralt não deixou falar. — A garota — continuou com uma voz que aos poucos mudava de timbre — não foi sequestrada por um dragão ou um bruxo mau, nem por piratas que pedem resgate. — Não está presa em uma torre, masmorra ou gaiola, não está passando por torturas, tampouco passando fome. — Ao contrário, dorme em lençóis de damasco, come com talheres de prata, veste-se de seda e renda, enfeita-se com joias. É só esperar para vê-la ser coroada. — Enfim, está feliz. — E um bruxo que por azar atravessou seu caminho está determinado a estragar essa felicidade, aniquilá-la, pisá-la com botas furadas que ele herdou de um elfo. É isso? — Não foi o que eu pensei — resmungou Jasquie. — Ele não falou isso para você. Milva emergiu da escuridão de repente. — Após um momento de hesitação, sentou-se ao lado do bruxo. — Isso foi dirigido a mim, pois foram minhas palavras que o feriram. — Falei aquilo por raiva, sem querer. — Perdoe-me, Gerald. — Sei como é meter as garras numa ferida aberta. — Não me leve a mal. — Nunca mais vou fazê-lo. — Você me perdoa? — Ou quer que lhe dê um beijo para fazer as pazes? — Milva nem esperou pela resposta ou consentimento. Agarrou-o pelo pescoço e beijou-o na bochecha. O bruxo apertou seu braço com firmeza. — Chegue mais perto. — Tossil. — E você também, Jasquie. — Juntos. — Vamos sentir menos frio. Ficaram em silêncio por um bom tempo. No céu reluzente, iluminado pelas chamas, passavam nuvens que cobriam as estrelas cintilantes. — Queria falar algo para vocês, disse Gerald por fim. Mas jurem que não vão rir. — Fale. — Tive sonhos estranhos. Em Broquilone. No início pensei que estivesse delirando, que fosse algo de minha cabeça, pois em Tannet levei muitas pancadas no crânio. — Mas há algumas noites o mesmo sonho vem me perturbar. Sempre o mesmo sonho. Jasquie e Milva permaneceram calados. — Siri, continuou o bruxo após o momento, não dorme num palácio sob um baldaquino de brocado. Ela cavalga por uma vila empoeirada. Os camponeses apontam os dedos para ela, chamam-na com um nome que eu não conheço. Os cachorros latem. Não está sozinha. Há outros também. Uma garota de cabelos curtos lhe segura a mão. Siri sorri para ela. Não gosto desse sorriso. Não gosto de sua maquiagem forte. E o que mais me preocupa é que a morte a persegue. — E onde ela está? — Murmurou Milva, encostando-se nele como um gato. — Em Nilfgaard? — Não sei. — Respondeu Gerald com dificuldade. — Mas tenho sonhado com isso repetidamente. — O problema é que não acredito nesse tipo de sonhos. — Não seja bobo. Eu acredito. — Não sei. — Repetiu o bruxo. — Mas eu o sinto. — Diante dela há chamas e atrás dela há morte. Tenho de me apressar. Na alvorada começou a chover, porém, não como no dia anterior, quando, depois da tempestade, despencara um breve aguaceiro forte. O tempo fechou e o céu se cobriu de nuvem cinza a chumbo. Caía agora uma chuva fina, regular e tediosa. Estavam indo para o leste, Milva à frente. Quando Gerald chamou sua atenção, dizendo que o jaruga ficava no sul, a arqueira deu-lhe uma bronca, lembrando-lhe de que quem os guiava era ela e de que sabia o que estava fazendo. O bruxo não falou mais nada. O que importava é que, enfim, estavam andando. O rumo não fazia grande diferença. Cavalgavam em silêncio, molhados, com frio, encolhidos nas celas. Mantinham-se nas trilhas da floresta, percorriam veredas, cortavam estradas de terra batida. Escondiam-se na mata quando ouviam um retumbar de cascos de cavalo, indicando a passagem da cavalaria. Passavam longe dos brados e do tumulto das batalhas. Cruzavam vilarejos devorados pelas chamas, junto aos destroços de casas esfumaçadas e ainda em brasa. Transitavam por povoados dos quais restavam somente quadrados pretos de terra queimada e um forte odor dos escombros molhados pela chuva. Espantavam bandos de corvos que se alimentavam dos cadáveres. Passavam por grupos de camponeses que fugiam dos horrores da guerra, entorpecidos e recurvados sob o peso das trouxas que reagiam às perguntas, apenas levantando um olhar temeroso, incompreensível, vazio por toda desgraça e pavor testemunhados. Dirigiam-se para o leste por entre o fogo e a fumaça, o chuvisco e a neblina, e diante de seus olhos estendia-se um tapete tecido com cenas de guerra. Havia a cena de uma grua, com uma corda negra projetando-se entre as ruínas de um vilarejo queimado. Dela, pendia um cadáver nu de cabeça para baixo. O sangue da virilha e da barriga massacradas caíram no peito e no rosto e cobriram os cabelos, transformando-os em estalactites. Nas costas, via-se a runa de Ard, gravada com uma faca. Angivare, disse Milva, afastando os cabelos molhados da nuca. Os esquilos estiveram aqui. O que significa Angivare? Delator. Havia a cena de um cavalo, um tordilho selado com um xairéu preto. O animal dava passos inseguros na beirada do campo de batalha, desviando dos corpos empilhados e dos pedaços de lanças fincados no solo. Relinchando baixinho e de maneira comovente, carregava atrás de si as vísceras de uma barriga que fora estripada. Não conseguiram matá-lo, pois, além do cavalo, havia homens perambulando por ali, pilhando os cadáveres. Havia a cena de uma jovem deitada de braços e pernas abertos, perto de uma fazenda queimada, nua, ensanguentada, os olhos vidrados voltados para o céu. Dizem que a guerra é coisa de homens, osnou Milva. Mas nem das mulheres têm piedade, pois precisam satisfazer suas necessidades. Heróis filhos da puta. Você tem razão. Só que não vai conseguir mudar isso. Já mudei. Fugi de casa. Não queria varrer e esfregar o chão. Nem esperar que chegassem, queimassem a casa, me jogassem no chão e... Não terminou. Apressou o cavalo. Havia a cena de uma serraria. Jasquier logo vomitou tudo o que comera naquele dia. Uma fatia de pão duro e metade de uma sardinha seca. Ali, os Nilfgaardianos, ou talvez os Escoia-Tael, dissecaram alguns prisioneiros. Não foi possível nem mesmo estimar o número de vítimas, pois para tal, haviam usado não apenas flechas, espadas e lanças, mas também o equipamento encontrado na serraria. Machados, cortexés e serrotes. Havia outras cenas, mas Gerald, Jasquier e Milva já não se lembravam delas. Tiraram-nas da memória. Ficaram indiferentes. Durante os dois dias seguintes, não avançaram mais do que vinte milhas. Ainda chovia. A terra, ressecada depois da estiagem do verão, não conseguia absorver a água da chuva, por isso as trilhas na floresta ficaram lamacentas, escorregadias. A neblina e a bruma não permitiam distinguir a fumaça produzida pelos incêndios, mas o cheiro de queimado indicava que os exércitos ainda estavam por perto e continuavam incendiando tudo o que pegava fogo. Não viram fugitivos. Estavam sozinhos nas florestas. Pelo menos era o que pensavam. Gerald foi o primeiro a ouvir o relinche de um cavalo atrás deles. Virou plótica sem demonstrar nenhuma emoção. Jasquier abriu a boca, porém Milva ordenou com um gesto que ficasse calado e tirou o arco da aljava presa à cela. O cavaleiro que os seguia emergiu da mata. Viu o que estavam esperando por ele e deteve o cavalo, um garanhão castanho. Ficaram assim, parados, em silêncio, interrompido apenas pelo barulho da chuva. — Eu o proibi de nos seguir — falou o bruxo finalmente. O Nilfgaardiano, visto por Jasquier pela última vez no caixão, fixou o olhar na crina molhada. O poeta mal conseguia reconhecê-lo, pois usava a cota de malha, coraça e capa, certamente tiradas de um dos soldados mortos na carroça do Ravecar. No entanto, guardava na memória o rosto jovem, que não havia mudado desde a aventura ocorrida na faia, embora agora o cobrisse uma barba rala. — Eu o proibi — repetiu o bruxo. — Você me proibiu — admitiu o jovem. Falava sem o sotaque Nilfgaardiano. — Mas eu preciso fazê-lo. — Geralt desceu do cavalo, passou as rédeas ao poeta e sacou a espada. — Desça — disse com calma. — Pelo visto você já se equipou com um pedaço de ferro. — Muito bem. Não fazia sentido matá-lo quando estava indefeso. Agora é outra coisa. — Desça! — Não vou lutar com você, não quero. — É o que eu acho. — Assim como todos os seus conterrâneos, você prefere outro tipo de luta, como aquela na serraria. — Você deve ter passado por lá enquanto nos seguia. — Desça — eu disse. — Sou Cahir Moar. — Dreyfinae Ciela. — Não pedi que você se apresentasse. — Ordenei que descesse. — Não vou descer. — Não quero lutar com você. — Milva. — O bruxo acenou com a cabeça. — Faça-me um favor. — Mate o cavalo dele. — Não! — O Nilfgaardiano levantou o braço antes que Milva empinasse o arco. — Não, por favor. — Estou descendo. — Melhor assim. — Agora, garoto, saque sua espada. O jovem cruzou os braços sobre o peito. — Mate-me se quiser. — Se preferir, mande essa elfa me matar com uma flecha. — Não vou lutar com você. — Sou Cahir Moar Dreyfina, filho de Ciela. — Eu quero... — Quero me juntar a vocês. — Acho que não ouvi bem. — Repita. — Quero me juntar a vocês. — Você está à procura da menina. — Quero ajudá-lo. — Preciso ajudá-lo. — Ele está louco. — Geralt virou-se para Milva e Jasquier. — Enlouqueceu. — Estamos falando com um louco. — Combinaria com a companhia, murmurou Milva. — Combinaria perfeitamente. — Pense na proposta dele, Geralt, falou Jasquier com ironia. Afinal de contas, é um nobre Nilfgaardiano. Talvez com sua ajuda seja mais fácil chegar a... — Fique quieto. — Interrompeu o bruxo ferozmente. — Vamos. — Saque sua espada, Nilfgaardiano. — Não vou lutar. — Não sou Nilfgaardiano. — Sou de Vicovaro e chamo-me... — Não me interessa, como você se chama. — Saque sua arma. — Não. — Bruxo. — Milva inclinou-se na cela e cuspiu no chão. — O tempo passa e a chuva está ficando cada vez mais intensa. — O Nilfgaardiano não quer lutar e você, embora esteja fazendo cara de mal, não vai matá-lo sangue frio. — Vamos ficar parados aqui até a morte? — Vou cravar uma flecha no cavalo dele e aí poderemos prosseguir para nosso destino. — Não vai conseguir nos alcançar a pé. — Carreiro, filho, disse Alar. Galgou até o garanhão castanho, subiu na cela e recuou a galope, apressando Corceu aos gritos. O bruxo ficou olhando para ele por um momento. Depois montou Plotka em silêncio e sem olhar para trás. — Estou ficando velho, resmungou passado algum tempo quando Plotka alcançou o cavalo negro de Milva. — Começo a ter escrúpulos. — Pois é, isso acontece com os velhos. A arqueira olhou para ele com compaixão. — Chá de pulmonar e ajuda, mas por enquanto coloque uma almofadinha na cela. — Escrúpulos, esclareceu Jasqueia com seriedade. — Não são o mesmo que hemorroidas, Milva. Você está confundindo os termos. — E quem é que tem a capacidade de entender esse papo de sábio? Vocês só falam, só sabem fazer isso. Vamos adiante. — Milva, perguntou o bruxo pouco depois, protegendo o rosto da chuva que o esmagava a galope. — Você mataria o cavalo dele? — Não, admitiu ela com relutância. O cavalo não deve nada a ninguém. — E esse Nilfgaardiano? Por que está nos seguindo? Por que diz que precisa fazê-lo? — Se eu soubesse... — Ainda chovia quando, de repente, a floresta acabou e entraram numa estrada de terra batida que se estendia do sul para o norte, por entre as colinas. Ou, ao contrário, dependendo do ponto de vista. Não ficaram surpresos com o que viram ali. — Já o tinham visto. — Carroças viradas e despedaçadas. Cadáveres de cavalos, embrulhos, sacos e cestos jogados no chão. E figuras esfarrapadas, congeladas em poses estranhas, que até havia pouco eram pessoas vivas. Aproximaram-se sem medo, pois era visível que a carnificina tivera lugar não nesse dia, mas no anterior, ou mesmo antes. Aprenderam a reconhecer esse tipo de coisas, ou talvez o sentissem com um instinto animalesco despertado e aguçado nos últimos dias. Aprenderam também a penetrar os campos de batalha, porque, às vezes, raras vezes, conseguiam achar um pouco de comida ou um saco de forragem. Pararam ao lado da última carroça da coluna derrotada, largada no foço de ponta-cabeça e apoiada no casquilho da roda destroçada. Debaixo da carroça havia uma mulher gorda com o pescoço virado numa posição não natural. O colarinho de sua capa curta estava manchado de gotejos de sangue borrados pela chuva, escorridos da orelha mutilada, da qual alguém arrancar o brinco. Na lona que cobria a carroça havia um letreiro. Vera Lohenhaupt e filhos. Mas os filhos não estavam por perto. Não são camponeses. Milva mordeu os lábios. São comerciantes. Estavam vindo do sul, de Diligem, em direção à bruxa. Foram pegos aqui. As coisas não estão indo bem, bruxo. Eu tinha pensado em virar aqui para o sul, mas agora já não sei o que fazer. Diligem e toda a bruxa já estão inevitavelmente nas mãos dos Nilfgaardianos. Não conseguiremos chegar ao Jaruga por este caminho. Precisamos continuar em direção ao leste, por Turlong. Ali há florestas e áreas afastadas. Por ali o exército não passará. Não vou continuar mais para o leste, protestou Geralt. Preciso chegar ao Jaruga. Vai chegar. Respondeu Milva com calma surpreendente. Mas por um caminho mais seguro. Se você se dirigir daqui para o sul, dará de frente com os Nilfgaardianos. Não ganhará nada com isso. Ganharei tempo. Osnou ele. Indo para o leste, continuarei perdendo-o. Já falei para vocês que não posso. Silêncio. Disse Jasquê do nada, virando o cavalo. Fiquem quietos por um momento. O que houve? Estou ouvindo. Alguém cantando. O bruxo balançou a cabeça. A arqueira suspirou. Você está delirando, poeta. Silêncio. Fiquem calados. Alguém está cantando, tenho certeza. Não estão ouvindo? Geralt tirou o capuz. Milva também ficou atenta. Após um momento, olhou para o bruxo e, calada, acenou com a cabeça. O ouvido musical não enganara o trovador. Aquilo que parecia impossível virou verdade. Estava chuviscando. Ficaram parados no meio da floresta, num caminho cheio de cadáveres e, de longe, ouvia-se um canto. Alguém estava chegando do sul, cantando com alegria e ânimo. Milva puxou as rédeas do cavalo, pronta para a fuga, mas o bruxo a deteve com um gesto. Estava curioso, porque o canto que ouviam não era o de um exército marchando, rítmico, assustador, retumbante e polifônico. Tampouco o da cavalaria, basofiador. O canto que chegava a seus ouvidos não provocava medo. Ao contrário. A chuva pingava nas folhas, rumorejando. Começaram a distinguir as palavras da canção com mais nitidez. Uma canção alegre, que naquela paisagem de guerra e morte, parecia algo estranho. Absolutamente fora de lugar. Olhem, na beira da floresta um lobão anda dançando. Com um sorriso largo, balança a borla saltitando. Que motivo de alegria essa besta da floresta tem? Não pode se casar para poder dançar tão bem? Uh-ha-ha, 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 uh-ha-ha. Jasquier riu no mesmo instante. Tirou o alaúde de debaixo de sua capa molhada. E, ignorando os sibilos articulados por Gerald e Milva, tangeu as cordas e entoou. Olhem, vai pela mata, ribeirinha. Um lobinho arrastando os pezinhos. De cabeça abaixada, borla enroscada, lágrimas nos olhinhos. Que motivo de tristeza essa besta da floresta tem? Pois ontem noivou ou casou e de sua dama virou refém. Uh-ha-ha, uh-ha-ha. Replicou uma polifonia de vozes bem perto. Uma gargalhada ressoou. Alguém assobiou usando os dedos, produzindo um som pungente e agudo. E logo depois surgiu na curva da estrada um grupo estranho, embora pitoresco, andando em fila indiana e esparramando a lama com a batida rítmica das botas pesadas. — Anões — reparou Milva com voz baixa. — Mas não são escoeta-el. Não tem barba trançada? Eram seis, de capas curtas com capuz, que emanavam inúmeras tonalidades de cinza e marrom, do tipo que os anões costumavam usar nos dias de chuva. Gerald sabia que tais capas tinham a vantagem de ser absolutamente impermeáveis, graças a vários anos de impregnação com alcatrão de faia, poeira das estradas e restos de comida gordurosa. Essa vestimenta prática passava do pai para o filho mais velho, por isso apenas os anões adultos dispunham dela. Os anões atingiam a idade adulta quando sua barba chegava até a cintura, o que acontecia normalmente por volta dos cinquenta e cinco anos. Nenhum dos anões que se aproximavam parecia mais novo que isso, embora tampouco parecesse mais velho. — Há humanos com eles — murmurou Milva para Gerald, apontando com um movimento da cabeça para lhe mostrar o secto que surgia da floresta atrás dos seis anões. — De certo são fugitivos, pois estão sobrecarregados de trouxas. — Os anões também estão levando coisas — observou Jasquier. — Realmente, todos eles carregavam objetos, cujo peso faria um humano ou um cavalo tombar em pouco tempo. Além de sacos e bolsas comuns, Gerald viu baús fechados a cadeado, panelas de cobre e algo que parecia uma pequena cômoda. Um deles tinha nas costas a roda de uma carroça. O líder não carregava nada. Trazia no cinto um pequeno machado, nas costas uma espada embanhada em volta em pele de cabra, e no ombro um papagaio verde, encharcado, com as penas arrepiadas. Foi esse anão quem os cumprimentou. — Como vão? — bradou, parando no meio da estrada e pondo os braços na cintura. — Nos tempos de hoje, é melhor encontrar um lobo na floresta do que um humano. Mas, caso encontre, é melhor acertá-lo com uma seta lançada de uma besta do que com uma palavra meiga. — No entanto, quem com canto cumprimenta e com música se apresenta pode ser considerado um bom homem. Ou, perdoe-me a senhorita, uma boa mulher. — Boas-vindas. Sou Zoltan Shivai. Sou Gerald. Apresentou-se o bruxo depois de um momento de hesitação. — Aquele que cantou é Jaski. — E esta aqui é Milva. — Porra! — grasinou o papagaio. — Cale-se! — rosnou Zoltan Shivai para a ave. — Perdoe-me. Esse pássaro ultramarino, embora muito inteligente, é mal educado. Comprei esse palhaço por dez táleres. Chama-se Marechal de Campo Duda. E aqui está o resto de minha companhia. Munro Bruis, Yazon Varda, Caleb Stratton, Figgs Merluso e Percival Schutenba. Percival Schutenba não era, não. Em vez de uma barba emaranhada, sob seu capuz sobressaía um nariz longo e pontudo, revelando, sem sombra de dúvida, que pertencia à antiga e nobre raça dos gnomos. — E aqueles? — Zoltan Shivai apontou para um grupo próximo, parado e concentrado. — São fugitivos de Karnav. — Como podem ver, são apenas mulheres com filhos. — Havia mais integrantes, mas Nilfgaard os atacou a três dias, matou-os e dispersou. — Nós os encontramos nas florestas e agora seguimos juntos. — Vão com tudo, permitiu-se comentar o bruxo, cantando pela estrada. — Não acho, o anão confiou à barba, que uma marcha fúnebre seria uma solução melhor. A partir de Dillingem, íamos caminhando pelas florestas em silêncio e às escondidas. Quando os exércitos passaram, pegamos a estrada para recuperar o tempo. Interrompeu-se, olhando para o campo de batalha. — Já nos acostumamos a esse tipo de imagens, disse apontando para os cadáveres. — Desde Dillingem e Ujaruga nas estradas à morte. Vocês estavam com eles aqui? — Não. Nilfgaard massacrou os comerciantes. — Não foi Nilfgaard. O anão balançou a cabeça negativamente, olhando sem emoção para os mortos. — Foram os Escoia, Tael. Um exército regular não se dá o trabalho de tirar as flechas dos cadáveres. Uma com boa ponta custa meia coroa. — Pois é, resmungou Milva. — Vocês vão para onde? — Para o sul, respondeu Geralt na hora. — Não recomendo. Zoltan Chivai novamente balançou a cabeça. — Lá está o inferno. Soar fogo e extermínio. — Dillingem com certeza já foi conquistada. Forças cada vez maiores dos negros estão atravessando Ujaruga e logo dominarão todo o vale na margem direita. Como vocês podem ver, também estão avançando a nossa frente no norte para tomar a cidade de Brugio. A única direção razoável de fuga é o leste. Milva olhou para o bruxo de maneira significativa, mas ele se absteve de fazer qualquer comentário. — Até a próxima com mais uma narração imersiva. — Tchau. 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 Obrigado.